Ah, 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 ah Os de que é no lado Posso botar lá, se derrubar Oh, galera, uécula Pulou no Halaí Rasar no Suega, mani Otoraí Dia 25 de junho o seu amor é o meu filho você tem o que quer fazer que você quer fazer você não sabe o que você quer fazer você tem o que você quer porque apoio tem o que eu preciso gênero eu pego com os meus amigos eu não sei o que eu estou eu queria usar eu preciso gênero o que você quer dizer meu filho do mesmo eu nunca falo A bagalha, a bagalha, a bagalha. Se agora eu vou pagar, eu vou pegar a tua mania, Quando eu gostar de fazer a minha casa, Eu vou pagar a minha casa, Onde eu vou pagar a casa por mim? Quando eu vou pagar a tua mania, Quando eu vou pagar a sua casa, Por que eu vou pagar a minha casa? Quando eu vou abrir no Facebook, eu vou pagar para todo mundo. A um comentário que foi enviado com o Sr. Ojo Vai dizer que mas a família já quis saber que anaconta miluco Enti com a alina fio muama, tu magasera que me quinarie Na galawira que nulia la hava chulupale mi cupo xerie Nimi hataki com aquele luakini mdumulantumana kini tuwe la watioroa O compale o yotiki kushane A namutiki o terremi kakirondale Aki intu na miahiyere milatu amutiayo Aki intu na galwuku iria katia Kwa tunokale mwali wala na maduperea otene pirwe utie O hoku wa pudwe la asta nini vazghiti otene kananyakulia naga O hoku wa karasa manusha sa hitashongu otene yari ni mikunaka O hoku wa sinko luza guvernu mashe otene kananyakulia naga O hoku wa latara unature randrima otene yari ni mikunaka Niamuti yao mkupale uira hataka aholele wanzo okwa mii Halu chuelo labule aruru mwibale tiyoyo Ama atakaena Mashi miki na mkwale manene nugu Entawe potu kalala malipa shela Tara unakata na otene ni mali lavavu Hala kankote hiya kankote liya kankate liyo ni mwazi mwazi ni nguwa nawe Hala moni hala pekiyo KAC Records Boporetego yo mwemba Esalamu zinyo hiyo Musi Jose DJ Asanido Moni O hoku wa tsele pakar ni tira tiripada mpe kananyakulia naga O hoku wa refele kisi ni kuzoka me wakula Yari ni mikunaka O hoku wa mistaki yetu ni tau kisile Kananyakulia naga O hoku wa reita noiti ni misimazi Yari ni mikunaka O hoku wa putu elasta ni nivazpiti otene kananyakulia naga O hoku wa karasa manusha sa itashonku otene yari ni mikunaka O hoku wa kutu yyo O hoku wa mkutu yyo O hoku wa mkutu yyo O hoku wa mkutu yyo